Música Hey censuradas! Estamos aqui em mais uma viagem para o canal Dessa vez para o Chile, mais precisamente deserto de Atacama Olha só em volta, quanta areia, quanta pedra E hoje é o nosso primeiro dia de passeio Como a gente chegou de manhã, a gente está viajando desde ontem de noite A gente quis pegar um passeio mais para relaxar Então a gente decidiu vir para as termas de Puritama Que são águas termais no meio do deserto Ou seja, basicamente um oásis, né? Então essas termas aqui eram um rio Que é uma propriedade privada E eles construíram oito piscinas Com águas de 25 a 35 graus Celsius Bem quentinho, uma delícia E é um passeio para quem quer relaxar Então a gente chegou de viagem, foi muita baldeação A gente queria também se acostumar com o clima E com a altitude E decidimos vir para cá Mas também é bom para quem está no último dia de passeio Que já está cansado Não aguenta mais fazer muita coisa E vem para cá só para ficar de boa Fica a 30 quilômetros de São Pedro de Atacama Que é a cidade base para você conhecer aqui o deserto Uma das cidades bases principais E para quem não sabe Esse destino aqui, junto com Santiago Também no Chile É o destino mais procurado pelos turistas brasileiros Inclusive é a primeira viagem internacional de muita gente Então aqui é muito bom É muito variado Tem bastante coisa para fazer A gente vai ficar por uns 5 dias E ainda assim não vai ver tudo Então vamos lá Cair nessa água Que eu estou doida para tomar um banho Vem E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto